Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aqueles que assistem o Goiás no Ar. Com certeza, Fernanda, hoje nós temos muito mais onde recorrer. Essas mulheres que sofrem de violência doméstica, familiar, elas têm com quem contar. E o Batalhão Maria da Penha é responsável por fiscalizar as medidas protetivas e também faz atendimentos a essas mulheres. Então, nós estamos unidos aí na conscientização e na importância de se denunciar os crimes para que nós possamos direcionar o nosso policial a atender essas mulheres de forma mais humanizada e comprometida com a segurança dessa mulher. Acontece muito de vocês chegarem numa situação de agressão à mulher e a mulher ainda se recusar a fazer a denúncia, ainda se recusar a ir até a delegacia. E o que vocês conversam com essa vítima ali naquele momento para convencê-la da importância disso? Fernanda, nós chegamos em locais de violência doméstica. Às vezes, essa vítima está com medo, ela está constrangida. Ela se sente sem, assim, uma maneira de dizer o que está acontecendo. Sofremos, às vezes, ataques da vítima porque ela está numa situação de vulnerabilidade que ela nem tem consciência daquilo que ela está dizendo. E a nossa preocupação é acolher essa mulher, explicar para ela a importância que tem de se denunciar. Porque até a vítima passar por uma agressão física, ela passou por vários tipos de agressão, que é a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual. Então, assim, até chegar ao ponto dessa agressão propriamente dita, essa mulher, ela já está acabada, ela fica com receio. E, por vezes, ela, naquela dependência emocional ou financeira do autor da agressão, ela fala para a gente ir embora, que ela não precisa da polícia, mas aí depois, quando vamos instruindo, vamos conscientizando, vamos informando, ela cria coragem e cria confiança em denunciar o autor e ir com a gente para a delegacia especializada no atendimento à mulher. Algumas vezes acontece dela não querer ir? Acontece. Mas, na maioria dos casos, nós conseguimos conscientizar essa mulher da importância da denúncia. Isso é ótimo, porque acontece também da mulher não querer carregar aquele peso de ser responsável pela prisão do marido, né? Às vezes, ele é o provedor em casa, tem a questão da dependência financeira, da dependência emocional, mas, se a prisão é em flagrante, se ela liga para a polícia na hora do fato, não depende dela representar nada, é flagrante e ponto, né? Exatamente. Nós chegarmos, já fazemos a prisão do autor, encaminhamos para a delegacia, levamos essa vítima para lá e todos os procedimentos são tomados e esse autor, ele é preso. Ótimo. O que é que vocês têm aí? Um panfletinho que estão distribuindo com os números que as pessoas podem ligar? A quem essas mulheres podem recorrer? Conta pra gente. Fernanda, além do principal meio de contato que nós temos entre as vítimas e o Batalhão Maria da Penha e unidades de área, o 190 é o nosso principal veículo de atendimento dessas mulheres, que é o primeiro atendimento que nós fazemos. E também essas mulheres têm o Batalhão Maria da Penha, que posteriormente acompanha. Temos também o Núcleo de Defesa da Mulher, o NUDEM, o atendimento psicológico feito pelo Centro de Referência Estadual de Igualdade. Temos a Guarda Municipal, que é parceira nesses atendimentos, a Coordenadoria da Mulher, as DEANs. E também nós temos um número de telefone que é entregue para essas mulheres, que são nossas assistidas, que é específico para elas. Então, assim, elas têm a quem recorrer? Sim. Podem contar com todos os órgãos que fazem parte da rede de atendimento, a mulher vítima de violência. E nós vamos fazer esse direcionamento e vamos fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Muito obrigada, Patrulha Maria da Penha, Tenente Coronel Neila, obrigada pela participação. Pode falar. Nós que agradecemos, Fernanda, a oportunidade. E estamos aqui à disposição para atender essas mulheres, para atender a toda a comunidade em geral, porque muitas vezes o medo faz com que elas não denunciem. Então, podem perder esse medo. Contem conosco que basta de violência contra a mulher.